Eu gostaria de te contar que é necessário que esses sinais e sintomas estejam presentes aí na sua vida para a gente poder falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que pode ser a raiz dos seus problemas que você nem imaginava até aqui, que pode ser que você tenha um transtorno desde que nasceu, que ninguém imaginou, ninguém identificou, nem você mesmo, e eu estou aqui para poder te ajudar a identificar se realmente pode ser um TDAH com base em evidências científicas e com base em todos os critérios diagnósticos internacionais que a gente utiliza para poder avaliar esse tipo de diagnóstico. Além da infância, além da gente avaliar todos esses sinais e sintomas que têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade na vida da pessoa, precisa ter prejuízos significativos. Então, tem um grau significativo de sofrimento e geralmente esse sofrimento se manifesta muito no ambiente de trabalho e ambiente acadêmico, de aprendizagem. Mas não só, relacionamentos também interpessoais, amorosos, costumam ser prejudicados pelos sinais e sintomas do TDAH também.